Filma o frango, feio, frango e tudo Ah, teia, fala que tu é o câmera Sou o câmera Olha, vai me sentar não, vai me sentar não Vai me sentar não Ficar um pouco com medo, mas Olha, tô confiando, tô confiando em tu, hein Vai lá pra cima, rapaz, vai lá com a Dianne lá Bora, bora, Mariano Depois, depois a gente vê Tá gravado, gravado Vai jogar mais não, jogador? Olha, Fabinho, agora Vamos roncar, né? Agora vamos roncar Vamos roncar Não, não, roncar Tem dois só lá, não Tem dois só lá Então, tem o Charles Então o Charles Só tem dois lá do time de vocês agora Quatro, de onde? Tem Ué, tem quatro aqui Não, não certo nem um pra lá Vai pra lá, Fabinho Pode deixar, rapaz Não, vou rar lá, que lá tá aqui não dá, não Não, não Tem dois lá É Tem dois lá já, na ponta? Vai, atira, atira, atira Tá filmado? Vai Tem que limpar aí, cara Solta, eu confiando aí Você vai me pôr que quer Aí o homem tem rachado Rachado igual a foda Ué, cara O Lucas tá do lado de lá, hein Bob Filho tá do lado de lá, hein Não Tá lá? Tá Não, ele é nosso Não, não O amigo ali É o mais feio de todos Tá, ele tá com a faixa ainda? Tá Camisa branca Peraí, então somos só nós três, né Somos só nós três Lá é teu filho Isso Ó, eu vou trocar com o colete Agora, calma aí Parei, parei Manda tirar a faixa amarela aí, bravo Bora, parei, parei Quem quer ser filmado, segue ele Parei, parei, parei Ficar de longe Vamos, vamos Vamos Ô, dentro da casa Tem que ficar aí Que o meu filho vai dar O meu filho vai ir lá, dica Eu sei Vamos pegar ele pela lateral, então Quer trocar aqui com ele? Não, vou pegar ele pela lateral Vamos E eu vou querer vir por aqui Boa! Fica aqui Fábio, saiu ou não? Hein? Fábio Fábio, saiu ou não? 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 Peguei, peguei ele Peguei ele Peguei ele Peguei o Márcio Márcio, Márcio Cuidado, tem um dentro da casa Cadê na casa, hein, Márcio? Tá dentro da casa Ó, Márcio Larga o dedo dentro da casa Volta a mão, garoto Pai, a gente tá se comando agora Cuidado Tá tirando pra cá Tô monstro Tô monstro Tá bom? Não Ainda tem mal na porta, põe 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 Deixa eu abrir Ainda tem mal na porta Põe